Bom dia pessoal, canal Saúde, recentes viagens do professor Alaí, na travesti Iquaraci, Ilha do Marajó, aí o Yuri, Yuri Morena, o nome do bandolim. É o banjo. É, é o banjo, você vê que eu entendo de música, né? É. É o banjo, você vê que eu entendo de música, né? É o banjo, você vê que eu entendo de música, né? É o banjo, com certeza. Também, né? O Bonitelo, a peste da Macina, dá uma fã de abraçaço dele. Eita. Bom, tá lá no sábado. Vamos lá. Hoje é dia de trabalhar. Pessoal, que legal. Essas viagens, elas são ecléticas. Você encontra artistas, você encontra pessoas de todo tipo, porque aqui é gostoso, viu? Olha aí, ó. Olha o banjo. Agora é o banjo que é banjo. É o banjo que é banjo. Convite, então, pra vocês, final de semana, ir lá em Salva-Terra, conhecer Yuri Moreno, do Icoraci. Vai estar fazendo suas apresentações. Parabéns, Yuri. Obrigado. Valeu. Um abraço. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu.